Olá pessoal, é uma alegria poder voltar aqui com o nosso estudo, o AppStreamers. Nós somos os peixinhos que querem voltar para a casa do pai, esse é o nosso grupo. É uma alegria poder estar juntos, especialmente porque aqui a gente conversa, a gente ora, a gente estuda a palavra de Deus. Nós estamos prosseguindo aqui com o estudo dessa série aqui, o Resgate da Verdade. E eu sempre gosto de lembrar que você que está nos assistindo pode ter também com você esse material em PDF. É só colocar lá no Google, o Resgate da Verdade, PDF. Você vai ser direcionado, então, vai encontrar o link para baixar esse estudo em PDF do site oficial da igreja na Divisão Sul-Americana. É um site da Igreja para a América do Sul. Então está lá, você pode usar esse material em pequenos grupos, como estamos fazendo aqui. Você pode usar para dar um estudo bíblico para alguém que, de repente, tem uma mentalidade um pouco mais cética. Porque é um estudo, como vocês já perceberam, mais apologético, mais bem embasado com referências. Enfim, nós pensamos em uma pessoa de mentalidade um pouco mais cética. E você pode usar esse material, então, como você bem entender. Nós já estudamos aqui, ao longo dessa nossa série, várias doutrinas bíblicas importantes. Estudamos aqui sobre o plano de salvação, sobre o grande conflito, a origem do mal. Estudamos sobre os mandamentos de Deus, o sábado, o memorial da criação. Estudamos sobre o estilo de vida ideal, segundo a Bíblia. Estudamos também sobre o estado do ser humano na morte. O que é o ser humano? O que é a alma? Será que a pessoa morre e fica por aí vagando? Ou, como já sabemos que já estudamos, segundo a Bíblia, ela fica no estado de inconsciência até a volta de Jesus, quando ocorrerá, então, a ressurreição. Estudamos essas e outras doutrinas aqui nesse estudo upstreamers. Se você perdeu algum desses estudos, você pode, no meu canal, ir até a playlist upstreamers, e ali você tem todos os estudos já disponibilizados, tá bom? Fique à vontade para usar esse material como você bem entender também. O tema de hoje... Ah, antes de começar aqui o tema de hoje, né? Eu quero, como tenho feito em alguns desses nossos estudos, recomendar literatura para você se aprofundar nos estudos, tá bom? Como vamos falar sobre profecias, vai ser só um apanhado geral, assim, uma pincelada nesse tema que é tão importante. Eu recomendo aqui este livro, Uma Nova Era Segundo as Profecias, de Daniel, do Dr. Maxwell, Mervyn Maxwell. É um livro da CPB, Casa Publicadora Brasileira. O site é www.cpb.com.br. Você pode, então, ter acesso a esse material com frete grátis, inclusive. E o outro, do mesmo autor, faz parte aí de um joguinho, né? São dois livros. Uma Nova Era Segundo as Profecias, do Apocalipse. Muito bom também esse livro aqui. Ele analisa capítulo por capítulo o livro do Apocalipse, assim como faz naquele outro lá de Daniel. Uma análise também de capítulo por capítulo desses dois livros importantíssimos. Daniel e Apocalipse são livros quase que... São livros irmãos, né? Os dois conversam bastante, né? E profecias que estão ali colocadas em Daniel são depois elucidadas mais profundamente no Apocalipse. Então, estudar os dois livros juntos é uma coisa... É uma experiência, assim, fantástica, maravilhosa. E o tema de hoje, na nossa sequência aqui, para depois nós conversarmos um pouco, eu vou, então, compartilhar com vocês aqui a minha tela, a minha apresentação em preze, para a gente, então, conversar depois sobre esse assunto. Está aqui. Deus em toda história. Hoje vamos aprender alguns conceitos, assim, digamos, básicos, com respeito a profecias, né? Como o conceito de historicismo, o conceito de que a Bíblia deve se interpretar a si mesma, mas não precisamos fazer uso de qualquer outro livro fora da Bíblia para entender as profecias apresentadas ali. Isso é maravilhoso, né? E quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais será fácil entender as profecias profecias que estão contidas, especialmente em Daniel e Apocalipse, que nós chamamos de profecias apocalípticas, ou seja, profecias que apontam para o futuro, para o fim da história deste planeta, deste mundo. Então, o que faz o Deus cristão diferente de outros deuses? Já estudamos um pouco isso também, né? Os povos do passado, as culturas antigas, acreditavam em deuses que eram ou pessoais ou infinitos. Para ele, é interessante que o Deus da Bíblia, ele é as duas coisas, né? O Deus dos pagãos, o Deus das culturas ancestrais, era assim, meio que dicotomizado, né? O Deus da Bíblia junta as duas coisas. Ele é pessoal e é infinito ao mesmo tempo. A gente vê isso em Isaías 57,15, por exemplo. O que diz esse texto? Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo. Ou seja, ele é um Deus infinito, percebem? Habito no lugar alto e santo. Ele é infinito. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ou seja, ele é um Deus pessoal. E isso, essa característica de nosso Deus, é maravilhosa. Porque ao mesmo tempo que ele é o Criador do Universo, é o Todo-Poderoso, ele também está com as pessoas aqui neste mundinho pequeno, uma bolinha de nada nesse universo, e nós somos menos ainda, comparados a esse universo. Mas Deus está ali, no coração daqueles que são humildes e que o buscam de todo o coração. É muito bom saber disso. No livro de Daniel, a gente encontra também essas características de Deus. Especificamente no capítulo 2, quando Daniel passa por aquela experiência de ter que interpretar o sonho do rei, em que o rei ameaça de morte os sábios do reino que não conseguiram interpretar aquele sonho que ele teve. Enfim, é interessante comparar aquilo que os sábios, que os magos de Babilônia disseram sobre os deuses, e aquilo que Daniel depois fala sobre Deus, o Deus dele, o Deus de Israel. Os magos, os sábios babilônicos, dizem assim que os deuses não habitam com os homens. Ou seja, eram deuses infinitos, impessoais, não estavam nem aí para as pessoas. Eles chegam para o rei Nabucodonosor e dizem isso. Olha, só esses deuses poderiam interpretar o sonho, mas eles não estão nem aí para a gente. Eles são deuses que não habitam com a gente. Aí, quando tudo falha, quando tudo dá errado, quando não tem mais o que fazer, e muita gente às vezes trata Deus assim, um Deus bombeiro, só apelam para ele quando está tudo dando errado na vida. Não devemos ser assim, né? Temos que fazer de Deus nosso amigo pessoal presente em todo o tempo. Então, em contraste com aqueles sábios, aqueles magos, quando Daniel vai à presença do rei, ele diz o seguinte, olha, sim, rei, há um Deus no céu, ou seja, é um Deus infinito, mas ele revela aos homens a sua vontade. É um Deus pessoal. Então, esse é o Deus da Bíblia, um Deus que se envolve com as pessoas, é o Deus conosco, como diz Mateus 1, 23, né? É bom sempre lembrar disso, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela teria um filho gerado pelo Espírito Santo, ele é chamado de Deus conosco, Emmanuel. Exatamente isso que nós vemos em toda a Bíblia. É um Deus criador, todo poderoso, mas que se faz presente na vida dos seres humanos. Então, nesse estudo aqui, hoje, nós veremos como Deus se revela através das profecias, ou seja, é um Deus presente, é um Deus que se revela, e como podemos compreender as profecias, tá bom? Desvendando as profecias. Esses animais que estão aqui na tela nos fazem lembrar de Daniel capítulo 7, ok? Temos ali um leão com asas, temos um urso com três costelas na boca, um urso que se levanta primeiro de um lado, são detalhes que são significativos quando a gente estuda em detalhes o capítulo. Temos ali também um leopardo com quatro cabeças, com asas também, e finalmente um animal terrível e espantoso de onde brota depois uma ponta pequena, um chifre pequeno, ok? Vamos lá, então, analisar algumas coisas. Nós não vamos aqui nesse estudo nos dedicar especificamente ao capítulo 7 de Daniel. Nós vamos só usá-lo para ilustrar conceitos gerais de profecias, tá bom? Porque o nosso estudo aqui do Upstreamers não é um estudo especificamente sobre profecias, mas é importante conhecer um pouquinho esse assunto. Então, a profecia do capítulo 7 de Daniel pode servir de modelo que mostra como esse livro, e o Apocalipse também, deve ser interpretado. Esse capítulo descreve um sonho dado por Deus a Daniel. O sonho consiste em uma sequência de eventos. Quatro grandes animais, o chifre ou ponta pequena, o juízo divino, e o reino eterno de Deus. Uma sequência histórica, você percebe? Começa com Daniel no tempo dele e avança até a eternidade com o reino de Deus. Depois do sonho propriamente dito, nos versos 2 a 14, existe a interpretação dada por um ser celestial nos versos 17 a 27. Então, é explicado ao profeta, por exemplo, que os animais representam quatro reis ou reinos. Lembra o que eu falei? Não precisamos interpretar as profecias. Basta permitir que a Bíblia as interprete, porque os elementos, as chaves de interpretação, estão na Bíblia. O anjo aqui diz, olha, você viu animais, certo, Daniel? Esses animais representam reinos. E dali pra frente, toda vez que aparecerem animais simbólicos em profecias, no capítulo 8, depois lá em capítulo 13 de Apocalipse, por exemplo, tem duas bestas do mar e da terra, nós vamos entender que são reinos, são poderes. Fica fácil quando você estuda, então, esses símbolos, a luz da própria Bíblia. Aqui temos algumas ilustrações de reinos antigos, da própria Babilônia, ali em cima, jardins suspensos, uma cidade realmente gloriosa, majestosa. E embaixo ali temos Grécia, Roma, representados por símbolos como o Parteon, o Coliseu, o Coliseu de Roma. Muito bem. Daniel 7, então, não especifica os nomes de cada reino. Mas nem precisa, né? Convenhamos. Porque se sabemos que o reino inicial que corresponde, em Daniel 2, à cabeça de ouro, é a Babilônia, é só você pegar o livro de história, que vocês conhecem bem, vocês estão aí estudando isso, né, recentemente, ou estudaram recentemente, é só pegar os livros de história e ver que reinos sucederam a Babilônia. E aí fica fácil. Porque ali nós vemos os impérios, né, mundiais subsequentes. Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa, que veio de Roma fragmentada, destruída ali pelos... fragmentada pela invasão dos bárbaros, dos povos bárbaros, né, que deram origem à Europa. Então, isso aí a gente sabe bem e fica fácil entender as profecias por causa disso, né? Então, o primeiro reino apresentado no livro de Daniel é a Babilônia. Isso é muito claro. tanto o rei dos metais como sendo o ouro em Daniel 2, quanto o rei dos animais, ali é representado pelo lião, né? Aliás, quando você, por exemplo, visita lá o setor sumeriano, dos babilônios, no Museu Britânico, é possível ver aqueles leões alados, né, esculpidos em pedra que ornamentavam a cidade. Então, o símbolo, quando Daniel tem essa visão, ele identifica na hora. É fácil para Daniel, porque ele estava numa cidade cheia de estátuas de leões alados. eram comuns lá em Babilônia, ok? Esse reino, então, é seguido por Medo Pérsia, Grécia, como eu já disse, e um reino não identificado, que é um animal terrível, espantoso, né? Que a gente sabe facilmente na história foi o reino, o Império Romano, né? Está aí representado pelo terrível Coliseu, né? Onde morreram tantos cristãos fiéis. Em seguida, a profecia menciona um chifre pequeno, ou uma ponta pequena, que surgiria no último reino, Daniel 7, 8 e 24. O chifre, que inicialmente era pequeno, mas depois cresceria, receberia grande poder, simboliza um rei ou reino que surgiria após os quatro, o quarto reino, que é o Império Romano. O evento seguinte, na profecia, é o Juízo Celestial, Daniel 7, 9 a 13, que analisa as ações do chifre pequeno, esse poder que estará atuando no fim da história, ele é, então, julgado por Deus no Juízo Celestial. Isso aparece também em Daniel 7. Esse poder que perseguiu o povo de Deus, que mudou os tempos e a lei, mudou a lei de Deus, é fácil também identificar esse poder religioso na história, né? A visão termina com o estabelecimento do reino de Deus, que dura para sempre. Daniel 7, 27. Lá em Daniel 2, é aquela pedra que vem do céu, se torna um grande reino que nunca mais passa, né? O reino eterno de Deus. Tá bom? Características das profecias, de modo geral. Através de Daniel 7, percebemos as principais características das visões de Daniel e Apocalipse. Uma delas é a sequência histórica ou cronológica. A narração começa no tempo de Babilônia, segue para o Médio Pérsia, Grécia, Roma, Chifre Pequeno, Juízo, e conclui com o quê? Com o reino de Deus, a volta de Jesus. Isso a gente chama de historicismo, que é a única escola de interpretação profética coerente mesmo com a Bíblia. Existem os futuristas, existem os preteristas, futuristas colocam todos os eventos para o futuro. Não faz sentido. Preteristas colocam todos os eventos para o passado. Também não faz sentido. Quando a gente estuda, assim, com atenção, Daniel, por exemplo, Daniel 7, Daniel 2, Daniel 8, Daniel 9, a gente percebe que o historicismo é a única escola de interpretação profética que realmente faz sentido, porque entende que as profecias se cumprem ao longo da história, geralmente começando no tempo do profeta e culminando com a volta de Jesus e o reino eterno. É importante saber disso, identificar isso, para a gente não se perder também aí em algumas heresias, em algumas interpretações equivocadas. Então, a visão não possui intervalos, ela é sequencial, porque segue do tempo do profeta até o fim da história da Terra. É uma sequência histórica, contínua. Repito, isso é o historicismo. Outra característica das profecias é a presença de símbolos ou imagens que representam realidades concretas. Por exemplo, animais. Representam, como já vimos, reinos. Em Apocalipse aparecerá, por exemplo, ali águas, no sentido simbólico, a besta que surge das águas. O próprio Apocalipse, capítulo 17, interpreta as águas como sendo multidões, povos, línguas, nações. Já começa a ficar mais fácil, né? Nós temos terra, oposição à água, então um local deserto, um local não povoado e por aí vai. Então, conhecer esses, repito, essas chaves de interpretação nos ajudam a entender as profecias claramente, tá bom? Muitos imaginam que o livro de Daniel é difícil, Apocalipse mais ainda, né? Mas o profeta predisse que no tempo do fim, seu livro seria compreendido por muitos. Daniel 12, 4, diz assim, Tu, porém, tu, porém, Daniel, encerra ou sela as palavras desse livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, ou seja, estudarão, investigarão, e o saber sobre esse livro vai se multiplicar. Então, já estava profetizado que no fim do tempo, o conhecimento sobre as profecias apocalípticas iria se multiplicar. E é o que temos visto, graças a Deus, desde os tempos lá dos mileritas, né? Da fundação do movimento adventista até hoje, o conhecimento de profecias realmente aumentou muito. E nós vivemos um tempo privilegiado, né? Porque temos todo esse conhecimento à disposição. O Apocalipse já começa com uma promessa a quem ler o livro. Começa assim, Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, veja, muita gente movida inocentemente ou não por Satanás, às vezes coloca uma ideia errônea por aí que diz assim, ah, não, não leia o Apocalipse porque é um livro de pragas, de destruição, dá medo, não leia. Pelo contrário, é a revelação de Jesus Cristo. Começa assim o Apocalipse, né? E diz que é abençoado aquele que lê, que estuda, né? O que vai conhecer realmente como as coisas vão acontecer. Eu costumo dizer que o Apocalipse é um grande spoiler da história. O Daniel também, porque ele apresenta o fim desde já e mostra que no fim o dragão é derrotado pelo cordeiro. Mostra que no fim os salvos serão vitoriosos. É muito bom saber disso, porque pensa assim, se fosse um filme, né? Digamos que fosse um filme de ação. Aí durante o transcorrer do filme, o herói começa a apanhar, começa a perder, começa a se dar mal. Mas você já conhece o fim, sabe que ele vai vencer e vai dar tudo certo. Então você fica mais tranquilo, né? O Apocalipse é mais ou menos isso, é um filme de ação, a ação é a história. Mostra as derrotas que o povo de Deus sofrerá, mostra as perseguições, mostra as lutas e até as mortes que haverá por parte de mártires, de pessoas que foram fiéis. Mas, apresenta o desfecho, a ressurreição, a destruição do mal e a vida eterna. Então, tudo que acontecer no percurso não deve nos desanimar, não deve nos levar ao desespero, porque a gente já conhece o spoiler, já sabe que no fim vai dar tudo certo. como é bom olhar para as profecias como uma espécie de túnel com a luz lá no fim dele. E essa luz é a revelação de Deus. Então, enquanto a gente passa pelo túnel, a gente olha para a luz e não fica desesperado nem perdido pelo caminho. Falar um pouquinho mais sobre o Apocalipse aqui. Lembre-se que são só pinceladas gerais nesse estudo aqui. No livro do Apocalipse encontramos várias dicas para compreender as profecias, além daquelas que já vimos em Daniel. Em primeiro lugar, percebemos claramente que Jesus Cristo é o centro de toda a profecia. As palavras de abertura do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1.1, mostram que o livro é escrito na perspectiva de Cristo e seus símbolos devem ter Cristo como foco. Nenhuma outra coisa deve se sobrepor na atenção do leitor, nem os eventos da história, nem a curiosidade sobre o futuro. Todos os símbolos, eventos e personagens do Apocalipse estão centralizados em Jesus. isso é muito importante, porque muitas pessoas se preocupam tanto com os eventos, com os sinais, que esquecem do principal personagem para o qual os sinais apontam. Então, o convite que é repetido muitas vezes em Apocalipse é Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Alf e o Ômega, Jesus é o nosso Redentor, é o Cordeiro que morreu, Jesus é o centro das profecias. Quando a gente entende isso, fica muito mais gostoso até, eu diria, ler as profecias, fica muito mais cheio de esperança saber que Jesus é aquele que revelou as profecias e é o centro delas. Ele é o personagem central tanto em Daniel como em Apocalipse. Não podemos esquecer desse detalhe importante. Em segundo lugar, vemos que os símbolos do Apocalipse são extraídos, principalmente do Antigo Testamento. Olha só que interessante, gente, dos 404 versículos do Apocalipse, quase 300 se referem ao Antigo Testamento. entender a forma como João utiliza os símbolos extraídos do Antigo Testamento é o mais importante princípio para compreender o Apocalipse. Eu costumo dizer assim, quer entender o Apocalipse? Faça uma coisa, leia a Bíblia. É exatamente isso, porque, afinal de contas, ele é o último livro, ele se vale grandemente do Antigo Testamento, usa muitos textos de lá, então, quanto mais eu conheço o Antigo Testamento, quanto mais eu conheço as profecias de Daniel, por exemplo, mais eu vou entender o Apocalipse. Então, fica a dica, né? Estude a Bíblia para entender o Apocalipse. Esse princípio mostra, por exemplo, que a visão dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse está baseada na coroação dos reis israelitas, que as maldições da aliança lá de Levíticos são o pano de fundo dos sete selos de Apocalipse 6 a 8, que os 144 mil sobre o Mar de Vido, entoando o cântico de Moisés do Cordeiro, lá em Apocalipse 15, são uma referência a ex do 15 e que a batalha do Armagedom e a queda de Babilônia em Apocalipse 16 a 18 estão baseadas na batalha espiritual de Elias e os 450 profetas de Baal, lá em 1º reis 18 e na captura de Babilônia por Ciro e seus exércitos. Perceberam? Como há referências claras, né? Há histórias e a coisas do Antigo Testamento, o mais extraordinário nas profecias de Daniel e Apocalipse é a maneira como falam de Deus. Ele é o personagem principal desses livros. De maneira mais intensa do que em outros lugares da Bíblia, Deus é apresentado como alguém profundamente envolvido no dia a dia de seu povo. Como é bom saber disso, né? Apesar das dificuldades, humilhação e até mesmo a morte, Deus guia toda a história a um desfecho extraordinário. Mais do que nos informar sobre acontecimentos do passado e do futuro, o objetivo das profecias é despertar em nós uma confiança inabalável no Senhor da história, no Senhor da nossa vida. Ou seja, se tudo o que foi profetizado se cumpriu à risca, aquilo que falta, o pouco que falta, vai se cumprir. Deus vai nos guiar até o desfecho da história e lá está a volta de Jesus. Como é bom saber disso, né? Deus nos ajude realmente a ter ânimo para estudar cada vez mais as profecias, conhecê-las e pregar sobre elas também, né? As perguntas para o nosso debate aqui em seguida, nossa conversa, são aqui essas três perguntinhas. Nós vimos que Daniel 7 apresenta várias características importantes das profecias. Tente encontrar essas mesmas características em Apocalipse 12, por exemplo. Como elas ajudam a compreender esse capítulo? Talvez não dê tempo para a gente fazer isso hoje, né? Pode ficar como tarefa de casa. Daniel e Apocalipse apresentam o fato de que os justos sofrem e são oprimidos. Como esses livros ajudam a entender que, apesar disso, Deus está no controle de nossa história, da nossa vida? Uma pergunta boa para a gente começar a conversar, quem sabe, daqui a pouquinho, né? Como que esses livros proféticos nos ajudam a entender que, mesmo em meio às provações, dificuldades, lutas, morte, dor, sofrimento, doenças, Deus está no controle da história e da nossa vida. E a terceira pede aqui que nós leiamos alguns textos, né? Alguns textos do Apocalipse que falam sobre a volta de Jesus e aí pergunta por que esse tema é tão enfatizado tanto em Daniel quanto, principalmente, no Apocalipse? Dá para começar por aqui, gente? Quem puder, já abrindo as câmeras aí para a gente começar o nosso momento de diálogo. Temos aí algumas perguntinhas, mas fiquem à vontade também para comentar qualquer outro assunto que lhes chamou atenção. Lembre-se que nós teremos aqui no nosso estudo Resgata a Verdade poucos temas proféticos, porque não é bem esse propósito do estudo. Porém, nós, os autores do estudo, quisemos dar assim uma noção geral para quem depois quiser continuar nessa aventura de conhecer Daniel, Apocalipse e outras profecias. O que vocês acharam? Quem quer começar o nosso bate-papo? Homem da Fé, da Fé estampada na camiseta. Chile. Pois é, a gente vê com muita convicção as coisas sendo narradas conforme elas estão sendo escritas. Você percebe que Deus tem um cuidado conosco muito grande e ele segue o seu roteiro. Ele já previu todas as possibilidades que vai acontecer e ele vai falando vai acontecer assim, 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 não tem como você fugir. Então, esse aqui é o caminho para a vida eterna. Ele escreve toda a história do mundo ali, começa com a cabeça de ouro, aí troca os impérios, aí troca o animal, é uma forma de ele guiar a história para saber que rumo está tomando. E a partir disso você começa a se conectar cada vez mais com ele sabendo que ele é infalível. Então, além das profecias que são precisamente cumpridas, elas se cumpriram, nós temos Jesus falando com toda a convicção por diversas e diversas vezes anunciando o seu retorno. Então, o que a gente tem que tomar com essa decisão? Foi comentado mais cedo aqui na questão que o cristão está no caminho certo. Ele não está na contramão. Na verdade, o mundo que está na nossa contramão. Então, a partir do momento que a gente observa isso, a gente começa a tomar as nossas decisões baseado em todo o manual que a gente já viu desde os capítulos anteriores aqui dos episódios. Então, a gente tem que confiar em Deus, se entregar, saber que não tem como você mudar a história do mundo, o ser humano não tem esse poder, ninguém pode chegar aqui e falar para oito bilhões de pessoas e todas elas se curvarem. Precisa de uma intervenção divina mesmo, então, a gente entrega nosso caminho ao Senhor, confia nele e ele garante o resto para nós. Muito bom, eu quero destacar duas coisinhas que o Schiller falou, vou começar pela última e depois para a primeira. É bem isso mesmo, no sentido macro, não tem como mudar a história, ela está traçada, digamos assim, as profecias apontam que no fim Jesus voltará e o reino eterno vai ser estabelecido, não tem como mudar isso. No sentido micro, você tem liberdade, você tem o livre-habítrio para você escolher entre duas coisas, a morte ou a vida eterna, a morte eterna ou a vida eterna como já estudamos. Alguns acham assim, eu já ouvi alguém dizer assim, mas só temos duas escolhas, então nós não temos tanta liberdade, eu costumo dizer, louvado seja Deus porque temos só duas, porque nós somos tão complicados como seres humanos que se tivesse três, quatro, cinco, seis, a gente ia se perder totalmente, a gente ia ficar muito confuso. Então Deus fala assim, olha, a minha proposta é a seguinte, este mundo aqui está com os dias contados, porque eu não posso tolerar o pecado, o sofrimento, a dor, as misérias que há neste mundo. Pessoas que vivem nos prazeres e uma vida meio de faz de conta estão se iludindo porque nesse exato momento há tantos refugiados morando em condições tão paupérrimas, nesse exato momento há pessoas aí se arrastando pelas sarjetas, drogadas, embriagadas. Nesse exato momento tem pessoas no leito hospital sofrendo, gente sendo espancada. Então, como que eu posso me contentar com esse mundo? Como que eu posso me iludir com prazeres momentâneos tentando esquecer a realidade? Deus não vai aceitar isso por muito tempo, Deus está triste com toda essa história de pecado e quer logo dar fim a tudo isso. Então, repito, no sentido macro a história está traçada, no sentido micro você tem alguma liberdade que a gente chama livre-arbítrio pra escolher se você quer aceitar esse plano de Deus num a outro ou rejeitá-lo e aceitar as consequências dessa rejeição. E o segundo ponto que o Chile mencionou é a precisão das profecias. Eu tenho aqui na minha biblioteca, eu esqueci de pegar, mas está ali na minha estante, um livro de Nostradamus. Uma vez eu li um pouco, por curiosidade, é o Michel de Nostradamus. Michel de Nostradamus é um pretenso profeta francês, esqueci de que século, mas faz tempo já. Mas o livro dele é tão cifrado, tão enigmático que se não der certo uma profecia você aplica pra outra coisa e vai assim, vai mudando, vai mudando, porque as centúrias dele são muito doidas. Agora, quando você pega Daniel, por exemplo, e ele diz assim, esse é o reino da Grécia, ele dá nome. Os quatro cabeças são os quatro generais que virão dele, do primeiro rei que é o Alexandre. Quando você pega lá Isaías, que dá o nome do rei que iria libertar o povo de Israel duzentos e poucos anos antes dele nascer, já estava lá o nome dele, Ciro. Gente, isso é impossível do ponto de vista humano, esse grau de precisão. Quando você vai a Ezequiel e vê a profecia sobre o reino de Tiro, e lá é dito que no futuro Tiro seria devastado e as redes e as pedras que foram lançadas ao mar seriam usadas pra secar redes. Você vai hoje ao Líbano, que é onde ficava Tiro antiga, você vê que é exatamente isso que está acontecendo. Os pescadores usam as pedras da antiga Tiro pra secar as redes. Gente, não dá pra explicar isso senão pela antevidência divina. Então, eu destaco esses pontos que o Chiro mencionou, que são muito importantes. A precisão das profecias e a história traçada e aqui a sabedoria nossa é aceitar esse destino, digamos assim. O único destino que existe é esse. É o destino que Deus traçou pro fim da história. Então, é a gente aceitar esse plano que é o melhor, obviamente. Vamos lá, quem mais quer comentar? Fiquem à vontade, não briguem pra ser os segundos, o terceiro. Léo? eu falo, não tem um tempinho já, né? Que acho que as profecias de Daniel de Apocalipse são as melhores evidências do que a nossa fé, de que a nossa fé é uma fé racional. Não é algo cego, algo perdido, assim, basta só um, ah, eu acredito. Não. a gente tem fé, mas a nossa fé tem embasamento. É uma fé real, uma fé que não é algo cego, né? Um tiro no escuro, né? E é difícil a gente explicar, por exemplo, pra alguém que não crê na Bíblia, com argumentos filosóficos sobre a Bíblia, né? Coisas que normalmente as pessoas discordam. Agora, você vai lá e pega uma pedra que tá escrita exatamente o que a Bíblia escreveu, não tem, não é interpretação, não é uma fé, assim, ah, eu acredito. Não. É ali. Os dois estão falando a mesma coisa. Aliás, Léo, só pra não perder o fio, você mencionou uma pedra, né? No Museu Britânico em Londres tem o cilindro de Ciro. E nesse cilindro está exatamente aquilo que a Bíblia profetizou que Ciro faria. Ele mandou escrever no cilindro, lá em Cuneiforme, né? Que ele libertou os povos pra voltar a seus templos, reconstruir seus templos, né? Ou seja, a história de Israel está ali, naquele cilindro, confirmando a Bíblia. Então, há evidências materiais. Eu costumo dizer assim que a arqueologia são as provas do passado e as profecias são as provas ao longo da história apontando pro futuro. Então, como você disse, tem muita evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Desculpa te cortar. Não, não, tranquilo. A gente vive numa sociedade materialista, né? Então, pronto. Tá aí, a sociedade só acredita no que vê, no que toca. Então, pronto. Tá aí. Tá. É a prova palpável de que a Bíblia é real, né? Aí também tem a, acho que eu já falei também, de tanto tempo, o pessoal questionava aquela passagem de que Daniel seria o terceiro homem. Ninguém entendia por que o rei ia falar daquilo. Hoje a gente já entende que o rei que falou, ele já era o segundo. Por isso Daniel é o terceiro, viria atrás dele. Então, numa sociedade materialista, a Bíblia também corresponde às expectativas, né? Isso que o Leal falou aí do terceiro é fantástico, né? Porque foi lá na Crônica de Nabonidos, que eles descobriram também uma evidência concreta. Porque muita gente falava assim, os críticos da Bíblia, Daniel errou, porque como é que ele pode falar que o rei Belsazar daria para ele o terceiro lugar no rei? Não sei se ele era o rei, tinha que dar o segundo. Só que depois descobriram que o pai dele, Nabonido, quando saía em algumas expedições militares, ou tirava férias, ou coisa parecida, e no caso, naquele momento, ele estava realmente fora do império, ele colocava o filho na segunda posição. Por isso que ele dá para Daniel a terceira. Entendeu? Somente um autor que estivesse familiarizado com esses detalhes da política do reino, da administração do reino, poderia registrar com essa precisão toda. E aí descobriram um tablet realmente que prova isso, que de fato o rei era Nabonido e o Belsazar ficava em lugar dele quando o pai estava ausente. Veja que fantástico, é incrível isso. O Rodrigo faz dois comentários mais brincando em relação a isso, que cada hora, primeiro diziam que Nabucodonosor não existia. Depois, cada hora eles iam para algumas nuances daquela história. Daqui a pouco, eles vão pedir uma prova da cova dos leões, do nome dos leões que estavam na cova. E o legal de Nabucodonosor é que nos tijolos, acho que é do dia de suspense, não lembro certinho, mas tinha o nome de Nabucodonosor, não era, se eu não me engano. Tem um desses lá no Museu de Arqueologia do Naspe, Campos de Engenheiro Coelho. Que bom que Nabucodonosor era vaidosão, porque ele mandou colocar o nome dele em vários tijolos, milhares de tijolos nos templos. E aí, para os que falavam que ele não existiu, tiveram um calabouca tremendo, porque acharam um monte desses tijolos. E um desses está lá no Museu de Arqueologia do Naspe, em Cuneiforme, com o nome Nabucodonosor. Ou seja, existiu, não tem o que falar. E isso não é só com o Daniel. Diversas histórias bíblicas, eles questionam, questionam ali, desde o desenvolvimento real da arqueologia, ali na Revolução Francesa, foi a partir dali que realmente começou essas respostas que haviam tantos questionamentos. A gente fala desses movimentos que surgiram ali no século XIX, no finalzinho do século, XVIII, mas a gente também pode destacar a arqueologia como um movimento que foi positivo para a Bíblia, para a igreja. Tiveram tantos movimentos negativos, o darwinismo, o marxismo e tudo que advém disso, surgiu a arqueologia, foi excelente. E aí o Rodrigo fala uma coisa que eu acho muito engraçada, a gente não tem como dizer, eu não acho que seja, mas uma boa colocação, de que a Bíblia fala, de que até as pedras falarão. Dá para colocar dentro desse contexto, é um contexto legal se pensar. De certa forma, elas estão falando e gritando alto que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, correta. Bom, pelo menos o pano de fundo histórico da Bíblia está mais do que confirmado. E por isso também podemos confiar nas profecias, porque se tudo aquilo que no passado se cumpriu ali, em termos provas materiais, por que duvidar do que vai acontecer? Júlia, seja bem-vinda, nosso grupo está feliz agora porque está mais completo com você. Tá bom, a gente está empolgado com arqueologia, eu sei que a gente gosta dessa área, mas vamos falar um pouquinho mais de profecias? O que vocês me dizem sobre o que eu disse sobre historicismo, futurismo, preterismo, que outros aspectos que chamaram a atenção de vocês com respeito a profecias? A gente hoje tomou como exemplo Daniel 7. Só para a gente ter um parâmetro, nós podíamos estudar Daniel 2, Daniel 8. Aliás, existia um paralelismo muito claro entre Daniel 2, 7, 8, Apocalipse. Eu faço uma pergunta então, por que esses paralelismos são importantes para a gente que estuda as profecias? Perceber que Daniel 2, 7, 8, 9, 10, 11, Apocalipse 13 e outras partes mais dessas profecias estão em total sincronia. Por que isso é importante para nós? É uma forma didática de Deus revelar aos seus servos. Você começa no capítulo 1 de Apocalipse, ele vai dizer que é a revelação de Jesus Cristo que Deus dá aos seus servos. Não é de uma certa forma para todo mundo ficar sabendo, e sim as pessoas interessadas em Deus no reino dos céus. Agora, desde o começo da Bíblia, a Bíblia é feita, ela é relatada de um amplo para detalhes. Então, quando a gente vai repetindo várias e várias vezes a mesma história, detalhando cada vez mais, acrescentando coisas diferentes, você entende cada vez melhor de outras perspectivas diferentes. Primeiro começa com a estátua, que é substituída por animais, que depois é substituída por animais, depois por reino. E é uma forma didática de você ter uma visão ampla de encurtar um filme gigantesco numa filmagem só. Enquanto o filme é uma pintura completa, você vai pegar apenas um detalhe ali, tirar uma foto daquela tela, de um pedaço da tela e falar, esse moinho aqui significa essa história inteira. Esse urso aqui, moinho não tem na Bíblia nesse sentido, mas o urso significa tudo isso aqui. As quatro asas do leopardo, é tudo isso aqui. Então é uma forma didática de você pegar diversos períodos e transformar num versículo só. Então você tem umas histórias muito complexas em pouco tempo. Essa didática é muito clara em Daniel, porque começa com uma estátua bem simples ali, metais, reinos e tal. Ok. Quando chega no sete já começa a ficar mais complicado, são animais, mais detalhes. O oito já pega outros aspectos e é profunda. Quando chega no dez, no onze, não sei se já estudaram esses capítulos, Daniel, é muito detalhe. É uma profusão de detalhes. Então, Deus foi muito didático. E assim, a contextualização perfeita, porque ele usou uma estátua para Nabucodonosor, que estava habituado com estátuas, e usou animais para Daniel. Por exemplo, capítulo 8, que é bem específico para o povo de Daniel, povo judeu. Ele usa animais do templo, bode e carneiro. Então Deus é muito didático mesmo, de usar os elementos da nossa cultura, daquilo que a gente compreende, para fazer com que a gente entenda realidades grandes e até eternas, muitas vezes. Vamos lá, quem está se segurando para querer falar? Não está se contendo mais? Profecias. A questão que o Sheila estava falando sobre como foi utilizada a questão de repetição, a gente estava discutindo em um pequeno grupo aqui no internato sobre essa questão que o pessoal de antigamente, principalmente que eles queriam escrever a Bíblia e tudo mais, eles tinham essa questão de sempre estar repetindo, para dar, meio que direcionar a pessoa e ficar, para aquilo fixar na mente das pessoas. então eu penso que essa questão de tanto de uma forma didática, para ir aumentando os detalhes e tudo mais, assim, as pessoas compreenderem de uma forma mais tranquila, mas também uma forma de fixar. E aí, uma coisa que, acho que, em um dos sermãos que o pastor Rodrigo estava fazendo, também, já que o Léo falou bastante, mas em um dos sermãos, o pastor Rodrigo fala sobre aquela mulher que está sentada em cima da besta. E aí, essa mulher que ele vê também uma referência à cultura judaica, de algo que já tinham superado há muito tempo, tanto que ele se espanta ao ver a mulher sentada em cima da besta. Então, assim, são coisas, contextualização, que Deus usa, aquilo que está sendo utilizado na época, como forma para a pessoa estar recebendo a visão e assim for passar para as outras pessoas, também conseguir entender. Perfeito. É o conceito de repetir e ampliar, repetir e ampliar, né? Hoje nós temos o bold, para destacar alguma coisa, a caixa alta, né? Eles, a cultura judaica, usava outros recursos, né? Para destacar certas coisas e aprofundar esses conhecimentos. Quem mais? Quanto às repetições, parece que Deus pensou dessa forma. Bom, primeiro eu vou começar com algo bem mais tranquilo, né? Que até uma criança consiga entender. Mas já que vai ter tanta gente me questionando, tanta gente deixando de acreditar que é algo muito amplo, muito raso, então vamos colocar mais características, deixar mais específico. E você vê uma pessoa tentando responder essas profecias bíblicas, é difícil, tem que fazer uma ginástica mental gigantesca, né? Porque começa com algo bem tranquilo, daqui a pouco vai especificando, vai falar o nome de rei, vai falando as divisões que virão disso. Então, parece que é algo assim, começa didático, mas já que as pessoas não vão querer aceitar o didático, então eu vou deixar mais específico para ficar sem chances para uma pessoa sincera deixar de acreditar. Eu me lembro quando aconteceu lá o atentado às torres gêmeas do World Trade Center, vocês já eram nascidos? Já, né? Mas eram bem pequenos, acho, né? Ou não? Não, né? Nossa, eu estava no hospital, tinha acabado de nascer. Poxa vida, porque para mim parece que foi ontem. Para mim parece que foi ontem, vocês nem eram ainda nascidos, que coisa, né? Mas enfim, é assim, o tempo passa. Eu me lembro que pouco depois já apareceram algumas interpretações meio estapafúrdias, assim, né? Tinha gente pregando que olha ali, as duas torres caíram, isso quer dizer que Daniel 8 se cumpriu, porque os dois chifres lá do carneiro, né? Foram quebrados, então são as duas torres, né? Como que o conceito historicista e a ideia de paralelismo entre os capítulos poderiam ter salvado essas pessoas dessa interpretação tão absurda? É uma pergunta para vocês mesmo. muita gente acreditou nisso, é, acho que faz sentido, né? São dois chifres, duas torres quebraram, então a profecia se cumpriu aqui no atentado terrorista. Mas, poxa, é um absurdo, né? E por quê? Como é que a gente poderia evitar isso, se as pessoas poderiam evitar isso, se elas conhecessem esses conceitos de historicismo e de paralelismo profético? Eu acho que se você conhecer o que você crê, a base da sua crença, principalmente nós adventistas, que temos uma ideia bem sólida em relação a isso, não tem como pegar um acontecimento ali afastado, né? Algo que não tem, não se encaixa e aí tentar colocar dentro do contexto de profecias, porque se você coloca isso ali no que você crê de profecias, todo o resto é abalado, né? É complicado você pegar algo que aconteceu agora e aí você tenta encaixar e ao mesmo tempo não perder a linha de raciocínio que você já tem, uma linha de crença que você já tem, né? Porque se você coloca isso, as outras linhas do que você crê de profecias caem. E além disso, a própria Bíblia se responde. Nos outros capítulos, quando você pega, eles vão acabar respondendo essa questão dos chifres e tudo mais, e que não vai ter nada a ver com duas torres sendo derrubadas. Na realidade, é outra interpretação. Por isso que os paralelos são importantes, né? Quando você vai a Daniel 2, não tem como você dizer que os braços e o peito de prata são torres, né? Porque o próprio Daniel diz, rei, tua cabeça de ouro e depois de ti virá outro reino. Qual é o outro reino que veio depois de Milona? Medo a Pérsia. Aí no capítulo 7, é a mesma visão, é a mesma sequência, só que com outros símbolos. Então lá vem o leão. O leão é a Babilônia. O que vem depois do leão? Vem o urso que levanta de um lado maior que o outro. Ou seja, os persas se tornaram mais fortes do que os medos. Por isso esse lado maior, né? Então, o urso claramente é a Medo Pérsia. Então como é que no capítulo 8, o carneiro que corresponde também à Medo Pérsia pode ser torres dos Estados Unidos do século XX? Não dá, né? Não tem sentido nenhum. E aí, hoje em dia, pessoas fazem a mesma coisa com o Apocalipse, por exemplo, né? Quando dizem que a marca da besta é o chip, né? É o chip que vai ser implantado na mão. Pois é, interessante, porque quando eu me converti, quando eu me tornei adventista lá nos anos 90, era o código de barras, porque não tinha chip ainda, né? Daqui a pouco vem outra tecnologia que supera essa, vão dizer que é isso também. Então, eles vão mudando, vão reinterpretando. Por quê? Porque não partem de um estudo profético, né? Não fazem uma hermenêutica, digamos assim, né? É sólida, consistente, comparando o texto com o texto e deixando que a Bíblia se explique a si mesma. Não vou entrar nesse mérito aqui hoje, né? Nessa questão da marca da besta. Vocês sabem do que se trata isso. Mas quando você estuda a atuação das bestas, né? Da ponta pequena que lá em Daniel é chamada assim, mas é Apocalipse é a besta do mar, fica muito claro o que que vem a ser essa marca da besta, porque até a gente também sabe o que que é o selo de Deus. Então, a marca da besta é a oposição ao selo de Deus e por aí vai. Esses paralelismos, essa didática, o historicismo, tudo isso nos poupa de fazer aí algumas aventuras escatológicas erradas, né? E interpretar de forma errada também. O que mais vocês querem comentar sobre esse estudo, que foi só uma pincelada sobre profecias, né? Repito. E aí podemos ir encaminhando para o encerramento, né? Sem contar, porque se você for olhar dessa maneira genérica, sendo qualquer coisa, você volta para a questão de Notre Dame, Nostradamus aí, né? Que pode servir para tudo e qualquer coisa. Quando a Bíblia ela é muito clara em dizer todas as vezes que as suas referências estão nelas mesmo. Então, se você for pegar lá o Apocalipse, como já dito aqui, 300 referências ao Antigo Testamento, né? Diversas profecias são sempre assim. Ela segue uma linha de raciocínio e ela vai mostrando com algumas palavras, alguns códigos, entre aspas, assim, que você vai encontrar em outros textos da Bíblia para que você saiba o que que mar quer dizer, para que você saiba o que besta quer dizer, né? Para que você saiba que chifre quer dizer. A Bíblia já relata o que é estrela, o que é chifre, o que é mulher, o que é vinho, o que é prostituição. Então, você não tem que tentar ficar adivinhando. Por isso que a gente volta, de repente, para o primeiro capítulo ali de Apocalipse falando que é a revelação que Deus deu para os seus servos. Quem são os seus servos? São aqueles que buscam, se interessam em Deus, buscam, fuçam a Bíblia de dia e de noite, está lá fazendo a obra de Deus, está lá obedecendo seus mandamentos e não fica dando muito ouvido assim, nadando contra a correnteza ou então nadando conforme o mundo, né? Ele tenta viver como Deus fala para viver. E são essas pessoas que têm um entendimento maior da palavra porque elas buscam de todo o coração a Deus. A revelação para os servos que têm atitude de humildade, né? Que querem servir a Deus. A revelação não é para aqueles que apenas querem afrontar, querem, talvez, expressar, né? A atitude de humildade para entender ela é fundamental. Eliel, Letícia, Gabriele, Renan, tem mais algum comentário, alguma pergunta? Por mim, está tranquilo. Que bom. Não tem nada a falar também. Então, está certo. Bom, já vou anunciando aqui para vocês o próximo estudo, olha só, o QG da graça. O que será isso, hein? O QG da graça. Vamos imaginando aí, fica em suspense, né? A gente marca aí o próximo estudo, depois no nosso grupo lá a gente combina os detalhes. Repito, esse manual aqui, Resgata a Verdade, está disponível para vocês na internet. PDF pode ser baixado gratuitamente. Resgata a Verdade, PDF, tá bom? Espero que esse estudo tenha sido uma bênção para vocês, para relembrar algumas coisas, aprender outras, especialmente para motivar cada um de nós a estudar, estudar sempre, sempre mais, a Bíblia toda e as profecias, né? Com atenção, porque eu repito, elas são o spoiler, elas mostram que o final será feliz. E é muito bom saber disso. Isso nos dá esperança, nos dá motivação enquanto caminhamos por esse mundo escuro com tantas lutas e dificuldades, tá? Tá bom, gente? Que vocês tenham uma semana muito feliz, muito abençoada. Deus abençoe seus desafios, o Schiller trabalhando em home office, vocês aí que estão em fase de provas, de escolhas, né, Leal? Para a vida, vestibular aí chegando, ensino médio também, enfim, eu com os meus desafios, cada um de nós com os nossos desafios e Deus nos ajudando a enfrentá-los, né? Eu vou encerrar com uma oração, tá bom? E depois a gente dá os nossos tchaos. Bom Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo de Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por quem, Tua infinita bondade nos revelaste por vir as profecias, que o desfecho da história é cheio de esperança e de alegria, porque lá está a volta de Jesus. Obrigado, porque as profecias são como uma lanterna iluminando o nosso caminho neste mundo escuro. Dá-nos mais motivação para estudar a Tua Palavra e estudar também as profecias, para que saibamos em que momento da história estamos vivendo e motiva-nos para que nós possamos pregar essas verdades a outras pessoas. Dá-nos, Senhor, a Tua Paz, pedimos-te uma semana cheia de vitórias espirituais, pois pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite, uma boa semana para vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e continuemos orando uns pelos outros, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.